Depois de sua mais recente turnê mundial, os pioneiros do Pop Rock Team na Alemanha chegam à nossa tela. Eles começaram a carreira bem cedo. Hoje, são a grande promessa musical do país. Os melhores videoclipes e os bastidores dos trabalhos da banda. Além de entrevistas exclusivas, um show que comprova o porquê do grande sucesso. Tóquio Hotel. Domingo, dia 23. Euro Channel. A melhor música da Europa.